Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui arrumando esse cantinho, ó. Tô limpando, porque eu quero fazer ali um cantinho de brinquedo pra Clarinha. Eu comprei aquele tapetinho de EVA, então vou limpar, tá sol. Então vai secar rapidinho e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Tchau. Tchau. Já limpei, abri o vidro aqui, ó. Pra secar, tá sol. Rapidinho seca e eu mostro pra vocês como que eu vou organizar aqui. Oi pessoal, eu comprei esse tapete aqui de atividades, ó, EVA. É da Disney, Lion King. Tapete de atividades. Clarinha, vem aqui. 9 peças reversíveis, 31 por 8, vezes 31 por 8, com 12 peças. Paguei R$ 59,90 no Suns. E tava com preço bom, eu pesquisei na internet, tava mais caro e eu comprei. Então é o que eu vou montar ali. Tchau, tchau. 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 Eu montei, mas eu acho que aquele canto ali tá faltando uma pecinha, ou eu montei errado. Aqui, ó. Vou pôr até o pé. Aqui, ó. Tá faltando alguma coisa aqui. Ó. Alguma coisa torta aqui. Ui, cansei, mas eu terminei de montar, ó. Tá montadinho. Aí, ali naquele canto, eu vou pôr umas almofadas. Vou pôr o protetor de berço dela, porque eu não deixo no berço. Vou colocar aqui. Gente, como ficou, a Clarinha já tá ali brincando. Coloquei a caixa de brinquedos dela. Vou deixar, ó. Tá arrastando pra cá, mas eu vou dar uma arrumadinha. Vai ficar mais ou menos assim. Bom, pessoal, tô aqui brincando com a Clarinha. Né, minha nenê? Ela acabou de comer uma banana. Vou ficar aqui brincando com ela, né, minha piseira? Eu vou brincar, minha mamãe. Ficou gostoso aqui, tá fresquinho. Deixei, ó. Uma janela... Acho que tá pra cá. Uma janela aberta. Né, minha piseira? Né, mamãe? E a gente fez o nosso cantinho de brincadeiras. Bom, pessoal, é bem simples, mas... É bom pra ela ficar aqui brincando, né, meu amor? Ai, tá me bagunçando. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Ai! Ai! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, né, mamãe? Se inscreva no canal da minha mamãe, né, mamãe? Até o próximo vídeo. Mua! Tchau! 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 Tchau!